O que eu mais temi já aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Das suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi já aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho bebido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Das suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só um fantasma do passado Obrigado 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 Obrigado.